A Assembleia da Orquestra Jovem teve por finalidade apresentar a prestação de contas do ano de 2018 e foi realizado na noite desta quinta-feira no auditório do Sindicato Rural de Nova Mutum. A Assembleia acontece uma vez por ano e a cada dois anos há eleição para a nova diretoria e o ano passado nós tivemos eleição da nova diretoria. Então esse ano é apenas prestação de conta mesmo das atividades, da movimentação financeira para a comunidade, para os associados. Quem são os associados? A partir do momento que você matricula o seu filho na escola de música, você passa a ser um associado. A partir do momento que o seu filho é desligado da escola, você também é desligado da associação. Então nós convidamos para a Assembleia os associados e a comunidade num todo, porque a escola ela zela por essa transparência. Então nós queremos mostrar para a comunidade Nova Mutum as nossas contas para aprovação ou não. Para os mantenedores, estar inserido no processo de aprendizagem e construção do futuro dos alunos da Orquestra Jovem não tem preço. Para nós da Errara, fazer parte da orquestra como mantenedor é de grande valia. Nós sabemos o quanto esse projeto é importante para o município de Nova Mutum, a quantidade de crianças que é atendida diariamente através desse projeto e a riqueza cultural que ela traz para o nosso município. Hoje é referência a nível de estado e a nível de Brasil. A programação contou também com um momento especial do lançamento da revista Música e Cidadania e o lançamento oficial da temporada 2019, com músicas apresentadas pelos professores. O presidente Alcindo Gere nos falou deste momento. O sentimento meu e eu tenho certeza que é dos meus companheiros de administração da escola, que somos 25 no conselho, é do dever cumprido. Eu estava há pouco aqui pensando, eu estou aqui há 43 anos, aqui era amado, atoleiro. Quando é que tu ia imaginar que nós seríamos uma orquestra, uma escola de música que hoje é referência no estado? Então, realmente é um sentimento muito gratificante para nós todos e tenho certeza que é para todos os mutuenses, devem ter esse mesmo sentimento.